É oficial, tá? Quer dizer, não é oficial porque o clube não vai noticiar isso, mas fui atrás, apurei, falei com um, falei com outro, falei com mais um, falei com mais outro e trago a informação aqui pra vocês. Michael Vinicius, o famoso micão, pode estrear ou reestrear pelo Atlético no jogo contra o Juventude, um dos reforços do Atlético nessa janela de intertemporada. Michael Vinicius que não joga há bastante tempo, ouvi também que o ritmo de jogo dele tá longe de ser dos melhores, mas zero restrição física, micão está liberado, pode voltar a vestir a camisa do Atlético contra a equipe do Juventude. Então, a informação é essa, agora a gente vai comentar sobre os desdobramentos. Qual vai ser o impacto do micão? O que a gente pode esperar nesse primeiro momento do micão? O micão vai ajudar? Como o micão vai ajudar? Se encaixa nesse modelo de jogo do Cuca? Aonde entra? Aonde pode ter um impacto maior? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal, porque se eu tô trazendo informação pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão retribuir com muito amor e com carinho. Sexta-feira, né cara? Sexta-feira à noite já tô no ritmo, mas produzindo conteúdo aqui pra vocês. Vamos lá, rapaziada, micão. Micão é um jogador que a gente sabe que não vinha sendo utilizado no São Paulo, né? Acho que a última partida do micão com a camisa de São Paulo foi lá em fevereiro. Lembrando que o técnico Thiago Carpini, quando ainda assumiu o São Paulo, hoje o técnico de São Paulo é o Zubildia, ele pediu pro micão ficar num primeiro momento, mas acabou não utilizando o micão. Então, como eu falei, um jogador sem ritmo de jogo vai ganhar esse ritmo de jogo atuando pelo Atlético. A questão é, o micão faz sentido dentro do que o técnico Cuca vem buscando fazer? Porque não é simplesmente, pô, o micão é melhor que o Julimar, o micão é melhor que o Coelho, então o micão vai entrar em campo. Ainda mais jogando numa posição que tem tantos compromissos defensivos, que é a ponta. O micão como ponta, ele vai ter que dar o apoio ao Léo Godói a todo momento. O apoio defensivo, o apoio ofensivo. Então você parar pra pensar, pô, qual é a funcionalidade hoje de Coelho? Eu nem vou botar o Coelho, o Julimar que vem sendo esse ponta-direita. Um cara que bate e volta, bate e volta, bate e volta. Um cara de transições muito forte, de galopadas muito fortes. O Julimar fisicamente é o nosso principal ponto, acho que é até na frente do Canóbio, pela altura, pela força. Um jogador que quando desce, compõe esse lado direito num 4-4-2 defensivo. Um jogador quando sobe, ocupa uma faixa mais central pra deixar o corredor pro Léo Godói. Ofensivamente, acho que o micão naturalmente oferece mais do que o Julimar. Em transições, acho que não. Em transições, eu acho que a capacidade de sair da defesa e chegar no ataque em velocidade, que é isso que o técnico Kuka busca em relação aos pontas, eu não vejo o micão entregando, mas vejo o Julimar entregando. Recapacidade defensiva, nem se fala. Então, eu vejo e volto a dizer, o micão muito mais atuando atrás do centroavante como um meia, eu vejo o micão, assim, se sentindo muito mais confortável nessa posição do que como ponta. O micão por dentro pode ser esse cara que pausa o jogo, acelera o jogo quando tiver que acelerar, tem uma capacidade criativa interessantíssima também. É um jogador que tem bom passe, um jogador que tem boa capacidade de associação ali com o centroavante, pode tirar bons coelhos da cartola. Então, eu vejo o micão numa versão camisa 10 que a gente viu nessa reta final do micão. O micão 20-21 era muito mais um meia articulador do que um ponto. Então, eu acho que, ainda mais nesse primeiro momento, sem ritmo de jogo, a posição do micão vai ser numa zona que ele vai ter menos compromisso defensivo. Porque eu acho que qualquer coisa diferente acaba sendo uma exposição física e até mesmo técnica do micão que vai deixar claro que, pô, fisicamente e tecnicamente não vive o seu grande momento. Então, por essa necessidade dele entrar aos poucos, por essa necessidade dele viver um recomeço no Atlético, eu acho que ele tem que estar na posição mais... que ele esteja mais protegido, podemos dizer assim. Acho que o impacto é esse. Acho que no jogo contra o Juventude pode ser muito importante na questão da bola longa. Por exemplo, o Atlético não ter aquela saída de bola curta, 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 acelera, mas tentar uma bola longa, já que a capacidade de retenção de bola do micão no ataque é muito boa. Quando ele abre aquela asa dele ali, é difícil tirar a bola do micão. Eu acho que ganha chute de média e longa distância, acho que ganha bola parada, eu acho que ganha, como eu falei, nessa capacidade criativa. Mas eu não sei se eu começaria o Juco, Nicão. Até por essa questão de... a gente nem sabe se o Kuka vai relacionar o Nicão, né? Mas até por essa questão de ritmo de jogo, acho que, por exemplo, ele tem uma brecha ali, né? Porque o Canobio não vai jogar. Eu vejo muito o Nicão numa concorrência direta com o Canobios à pele hoje. Então... mas assim, por ser um jogo fora de casa, um jogo que tem que ser muito disputado, o Juventude, cara, competitivamente passou o carro em cima do Corinthians no jogo que eles ganharam lá em Caxias do Sul. Então, o Juventude sabe que dentro de casa os jogos que ele vai ter ali é a maior oportunidade que tem pra pontuar. É a maior oportunidade que tem pra assumir ali uma posição de... Cara, eu preciso fazer os pontos que eu tenho dentro da minha casa. Então, eu pensaria até numa trinca no meio-campo com o Eric, Christian e o Fernandinho. Dando até um pouquinho mais de liberdade pro Fernandinho, porque eu acho que nesse jogo a tendência é a gente ter um Fernandinho prime, a gente ter um Fernandinho descansado, a gente ter um Fernandinho mais confortável pra fazer movimentos de sair da volância e chegar mais à frente pra construir. E acho que o Nicão serviria como uma boa opção ali pro segundo tempo. Acho que o Nicão serviria como uma boa opção pro decorrer do jogo. Mas acho uma boa opção. Acho que... é o que eu sempre falo. No entrar da partida, você precisa ter alguém que esteja pronto pra decidir. E num lance, cara, o Nicão, aí sim, tá mais pronto pra decidir que um Coelho, tá mais pronto pra decidir que um Julimar. Eu acho que essa capacidade decisiva do Nicão, talvez tenha sido o ponto que mais pesou a favor do Nicão. O Nicão já decidiu muita coisa com a camisa do Atlético. E assim, volto a dizer, o Atlético contratou o Nicão que jogou pelo Atlético. O Atlético não contratou o Nicão que jogou pelo São Paulo, nem o Nicão que jogou pelo Cruzeiro. Então, essa visão desse jogador decisivo, essa visão desse jogador desequilibrante, ainda é muito viva. E eu espero que o Nicão possa nos ajudar nesse sentido, em construção de resultado e tudo mais. Mas como a gente sabe que também é um Atlético que tem uma pressão muito forte, é um Atlético que tem um ritmo muito forte dos seus jogadores de frente, eu acho que escalar o Nicão de primeira, se for relacionado pelo técnico Cuca, ainda é um pouquinho precipitado. Mas é mais uma opção ofensiva, mais uma opção para você rodar o elenco, mais uma opção para você chegar perto do gol. É o que eu sempre falo, no final das contas, acho que o talento fala mais alto. E eu acho que o Nicão é mais talentoso que os nossos outros jogadores ali de frente, que o Coelho, que o Julio Mané, até mesmo que o próprio Canóbio. É só uma questão de estar pronto para o que a partida pede. Eu não sei se a capacidade física do Nicão está pronta para um dos jogos mais pesados fisicamente do Campeonato Brasileiro. Sabe, o gramado lá do Alfredo Jacone recebeu uma reforma recentemente, está muito bonito. Mas a impressão que eu tenho é que sempre os jogos lá são muito pesados, de muita disputa, de muita luta. Mas volto a dizer, para a alternativa no segundo tempo, acho que o Nicão tem um leque de opções para nos ajudar. Repito, bola parada, chute de média distância, capacidade de um bom passe, pisando na área. Então, assim, e ainda tem a questão da confiança com a camisa do Atlético. O Nicão é um jogador que o Atlético contratou pelo que ele fez aqui, só que o Nicão voltou pelo Atlético por tudo que o Atlético conseguiu fazer na carreira do Nicão e pelo Nicão que ele foi aqui também. Então, eu quero muito ver como o Nicão volta nesse sentido. A confiança que ele volta para representar o Atlético. A confiança que ele volta para ser um diferencial para o Atlético. Isso é um ponto muito importante também. Não é só vento que venta lá, é vento que venta cá também. Então, vejo o Nicão aí como uma boa alternativa. Repito, caso seja relacionado mais à informação que eu tenho, já pode estar em campo. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era isso. Tchau.